Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou começando um quadro novo no canal, o 1 contra todos ou 1 vs all, 1 vs all, do jeito que vocês quiserem chamar e como funciona esse quadro é o seguinte, eu vou pegar um pro player ou um desafiante, um challenge, alguém com a skill muito alta e ele vai jogar contra 3, 4, 5, o número de players vão mudar, jogadores de elo mais baixo no vídeo de hoje eu tenho o T-Nose da CNB, um midlaner do time da CNB, jogando contra 5 jogadores do elo bronze, beleza? e como vai funcionar? Os 5 jogadores e o team tem que ir na rota do meio, eles não podem fazer a selva, ninguém pode sair da rota do meio Como o T-Nose ganha? O T-Nose ganha se ele eliminar os 5 jogadores da equipe adversária ou se ele destruir o Nexus Lembrando que, se o T-Nose eliminar 1 jogador, fica 1 vs 4, aquele jogador não pode mais voltar pra rota, ele não pode mais tentar vencer, não pode mais jogar, beleza? Ele fica excluído E os 5 jogadores, como eles ganham? Se eles eliminarem o T-Nose ou se eles conseguirem destruir o Nexus, beleza? Como essa é uma série nova, e eu não sei se vocês realmente vão curtir, deixa aí seus comentários já, feedback e tudo mais E já deixa quem você quer que eu chame para o próximo Lembrando, será sempre um pro player ou um desafiante ou alguém famoso contra jogadores de elo mais baixo Lógico, o intuito também é mostrar um pouco da diferença aí de, como eu posso dizer, não de habilidade, mas da diferença de noção Por que aquele jogador está no desafiante, por que aquele jogador é de um time profissional e por que os jogadores de elo mais baixo não conseguem subir, beleza? Então vamos que vamos, 1 vs 5, T-N contra 5 bronzes Vamos que vamos então, o jogo começou, o T-N já está mandando ali, o T-N já pediu pra avisar, vai mandar no chat Mas é isso, eu estou no modo espectador, o team começou de anel de Doran, poções e o resto da galera Temos um Malfight, uma Ari, uma Azir, uma Morgana e uma Anivia Os caras pegaram poke, né, pegaram um time todo de dano mágico, meio poke, etc Eles estão ali com o anel de Doran e algumas poções também A Anivia ainda não conectou, que estava com o PC meio zoado, mas tudo bem, mesmo assim ainda é 1 contra 4 1 contra 4, 1 contra 4, o que eu falei, velho? Olha a boca, Tichinha Começaram ali algumas provocações pra cima do team, né, já pode ir pro duelo O team já meteu um sim Será? Será que o team vence, galera? 1 vs 5? Eu quero ver qual vai ser a tática que o team vai utilizar Vai ter que ser uma tática bem... bem diferente Mas só lembrando, né, ah, vai ser fácil assim, contra 1 Não, não vai ser fácil, porque o jogador que está sozinho, ele ganha experiência muito mais rápido Então ele pega level mais rápido, ele está farmando sozinho, ele vai ter mais ouro, vai comprar mais itens Tecnicamente ele fica forte muito mais rápido que os outros 5 jogadores Então o team, ele tem aí uma vantagem, pode ser que pro mid-game, pro meio do jogo Ele esteja tão mais forte que ele consiga matar esses 5 jogadores E como eu já falei, quem morreu não pode voltar pra rota Tá ali, ó, começou Comecinho de jogo, então, por enquanto, tranquilo O team nem chega pra farmar esses minions na frente Ele sabe que se ele tomar qualquer skill as coisas podem complicar A Morganinha já tomou um hit na cara O team tentando controlar os minions ali da parte de trás Pra farmar tudo Vai acabar perdendo esse minion aqui do meio, né, team? Tem o que errado ali? Mas é isso, ó, ele 3, Azir 3 Arie 2 Os caras parecem tão lagados, a Morgana e o Malphite ali Pô não, tô esperando o team sair Mas aí, ó, o team já tá level 2 Os caras tão level 1 Então esse é o ponto do team que ele tem que utilizar Essa experiência que ele ganha sozinho E essa vantagem que ele tem aí por farmar sozinho E ter ouro só pra eles Lógico, é difícil farmar sozinho É difícil conseguir farmar bastante Pegou os dois minions Um, outro, não Ah, lembrando também que eles podem dar recalho livremente Tanto o team quanto os jogadores do elo bronze Todos ali podem dar recalho livremente, beleza? Team pega level 3 Conseguindo, segurando ali os minions o máximo que pode ir pra farmar O team é um jogador da rota do meio Então, ele manja demais ali Jogar com a Syndra Foi fechado pelo autor do ar da nível E, ó, ele tá 3, os jogadores ainda tão 1 Olha a vantagem de level que o team tem E eu quero ver se o team... O team tem que conseguir eliminar alguém Alguém tem que eliminar Vamos ver se ele ganha, né, na verdade Team tá segurando bem Tá farmando bem aí os minions ao máximo que ele pode, né, 15 Lógico que ele é zoneado Ele tem que guardar um pouco de mana Então não é tão fácil pra ele A gente pode ver o ouro na tela O pessoal tá com 300, 300, 300 O team já tem quase 600 E é difícil pro team avançar um pouquinho Porque qualquer controle de grupo que ele tomar Um charme da área Um Q da Morgana Ele tá morto Então ele tem que tomar muito cuidado O Mafaitão já tomou 2 hits Só perdeu vida Lembrando que todo mundo pode ir pra baixo Todo mundo pode comprar E saiu bem Saiu pros dois lados Desviou Das duas skillshots Ih, esse charme no minion, hein, Ari? Eu vi isso, hein Em 22 Será que ele vai pra base? Vai Vai pra base 830 de ouro Vamos ver o que o team vai comprar Será que vão deixar ele pra base? Deixar ele pra base Comprou 2 anéis de Doran 2 não, né? Só mais 1 Porque eu já tinha 1 E uma botinha E 5 potes O team Precisando nessas poções Enquanto os jogadores Duelo Bronze Avançaram um pouco a lane E Vão chegar na torre Ele vai pegar level 6 Daqui a pouco Os caras vão estar no máximo level 3 Então Olha a diferença, né? O push do team pode ajudar bastante Level 6 da Syndra Vai ter uma escolha Interessante do team Jogar de Syndra, né? Sabendo que isso ia acontecer O team foi de Syndra E os caras foram Os campeões APs aí A maioria que ataca de longe Menos o Malphite O Malphite O Malphite tá no recal Aqui do lado Team foi atordoado Hum, meu Deus É Isso é complicado Qualquer CC que ele tomar Ele vai Vai ter que tomar muito cuidado Nossa, quase Tirou a passiva da Nivea Gastou o Flash Team tentou o Burst Não deu certo A Nivea tá no recal Malphite voltou também E será que é hora do team Empurrar os Bronzes? É isso mesmo É o team que vai empurrar a rota Farma bem 37 de farm Agora tá sem mana Vai ser obrigado aí pra base de novo Mas a galera Bronze Foi obrigada aí pra base Vamos lá Olha a Morgana level 4 Team level 7 Muitos Kings Pra ele voltar O team pode matar o Malphite É que o team não tem ult ainda Mas ele poderia ter eliminado Esse Malphite aí Vacilou O player XYT Foi muito pra frente Quase que o team consegue Primeiro abate Aí ia ficar 1x4 Aí o team poderia ter mais vantagem ainda Nessa rota Não que ele tenha vantagem no momento Mas ele tá jogando bem 44 de farm pra ele Os outros players estão ali Estão ali Estão ali Estou esperando O Malphite tá tomando muito dano Conseguiu tirar o escudo da Morgana Que defende do Mágico Vai tentando dar esse foco Eu tô percebendo que o team tá esperando Deixar alguém com metade da vida Porque ele vai burstar Ele vai ultar Ninguém lá veio de cura Ninguém veio de cura Nós temos 3 exaustes E 2 incendiados Então nenhum dos jogadores Veio preparado realmente Pra ter uma cura Uma barreira Segurar um possível burst do campeão Que o team tenha escolhido Eles não sabiam Lembrando que é blind pick Então ninguém sabia O que o team iria escolher Ó o Malphite vai morrendo Vai morrendo Vai morrer First Blood Fica pro team 1 barra 0 O Malphite tão vacilou Foi muito à frente E por enquanto O nosso pro player Vai vencendo Esse 1 vs 5 Os bronzes não estão com muita tática Não foram pra torre Podem tentar construir Essa torre aqui agora Vamos ver Não 2 minions só Chegando uma onda de minions Agora Mas tá muito longe Vamos limpando A onda de minions Na rota do meio O team voltou Com um capítulo perdido 3 aranha de dor Agora sim Uma onda de minions E 4 jogadores batendo Devem destruir First Brick vai pro time Dos bronzes É o time dos bronzes Que eu chamo Então é isso O time dos bronzes Consegue destruir a primeira torre Lembrando Eles precisam ou matar o team Ou destruir o Nexus Eles podem ir empurrando Até o team conseguir Os seus abates Ou o team conseguir Destruir o Nexus Mas o team pegou um campeão Que não é nem pra destruir as torres A gente faz a vida aqui da torre A gente faz a vida cheia O team pegou um campeão Que é pra realmente Abater os jogadores Bronzes Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Fantasma do team Fantasma Vai tirar passiva Hum Não tirou Team gastou o flash Pra não ser preso E vai matar Vai matar Vai matar O team consegue Mais um abate O seu do Azir O Azir vacilou Foi muito Pra frente Do lado do team Mesmo depois Com o flash tardio Não funcionou Então Azir e Malphite Fora Desse confronto Morgana pega Level 6 Pode até ir pra cima Usou o escudo Mas o team Figura muito bem Ainda devolve Bastante dano Pra cima dessa Morgana Olha o dano do team É impressionante O team tá conseguindo vencer Tá só no 1x3 E os bronzes tão indignados O cara mandou Como assim Nós tomamos um contra cinco Aí o cara Mano Achava o cami bom Mas você é melhor God Beleza Então pessoal Agora tem uma disputa aqui Em atordoado Falta esses bronzes Tem menos medo Dá mais a win Pra cima do team É 1x3 Tem vantagem Se o team eliminar 1 Acabou as skills dele Ele tem que Ele não tem mais spell Pra utilizar Tem que ir pra cima dele Lembrando Nós só temos Ari Nós só temos Anivia E Morgana no jogo O Malphite E o Azir Já foram eliminados Sobrou 1x3 Anivia querendo o Blue Você já tá em 5 Não tem que ter saudade Do Blue Já tá na vantagem 5x3 Olha o team de novo Burstou 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 1 de vida Morgana Nossa O escudo mágico dela Salvou demais Não foi 1 de vida Mas o escudo mágico Da Morgana Ajudou ela demais E o Tink Vai empurrando O Tink Vai chegando na torre O Voro O Skarner E o Depiranu Depiranal Não conseguem fazer nada Por enquanto Quando voltar o ultimate dele Ele vai sempre tentar Esse all-in Olha lá Conseguiu o combo O Voro usou o ultimate Mesmo sabendo Que o Tink Não tinha ultimate Ou ele não sabia Que o Tink Não tinha ultimate Não contou esses detalhes Quem vai ser obrigado A dar recall Vamos ver quanto de ouro O Tink tem 1900 de ouro Dá pra comprar um codex demoníaco Pelo que parece Ele tá indo pra um Morelo Pra ter mana e tal Cancelaram Ou ele não queria realmente Porque o ult dele Tá voltando Vamos ver Se o Voro vai cair Será que o Voro Vai vir aqui Cair no bait do Tink Chegar muito próximo dele O Karner que foi lá E sim Atrapalhou aí O recall do Tink Agora vai ter que se virar Com esses minions Que chegaram aqui Vai parar o mundo de boa Gente do Tink Foi utilizado Não deu nada E agora sim O Tink vai dar recall O Tink segurou Um da de minions Aqui atrás Pra não deixar Os caras farmando Vamos ver Cancela Tá esperando Alguém chegar Ele tá dando bait Pelo que parece Aquele bait do AFK Bait do VK Agora sim Ele farmou realmente Opa Fantasma do Tink Foi pra cima Vai burstar os dois Burstou o primeiro O Tink vai atrás Da Nivea Será? A Nivea tá com pouca vida Foi pego Primeira vez que o Tink é pego Ele pode ser morto Ele pode perder O Tink vai perder Nossa Bom flash da Morgana A Morgana jogando muito bem Tentando vencer Esse 1x5 Olha o Tink Não temos que atordoar Nos dois A Morgana vai morrer pros minions Não Nossa Os dois saíram com nada de vida Quase o Tink foi eliminado Mas ele conseguiu o abate Em cima da Ari Ficou somente contra Dois jogadores Morgana e a Nivea 3 barra 0 pro Tink Acompanhando aqui o Tink Jogador da rota do meio Da CNB Jogador do CBLOL Que vem fazendo um grande 1x5 Quase foi eliminado Ele não tinha flash Ele voltou agora Então A Nivea e a Morgana Tem que tomar muito cuidado Já que ele tem flash E tem toda essa pressão Aí na sua Syndra Jogador não pegou Ele vai sendo meio cercado Mas a Nivea pode virar o foco A Nivea ainda tem passiva Vamos ver o Tink O Tona A Morgana morreu Sobrou 1x1 Tink Contra a Nivea A Nivea ainda tem a passiva O Tink meio que dá uma ignorada O flash do Tink Tirou a passiva E é isso meus amigos O Tink vai vencer Será que ele tem dano Vai ter o atordoar Teve o atordoar O dano suficiente Sim O Tink teve o dano 5x0 O Tink Para player desafiante Vence o 1x5 Contra 5 jogadores do elo bronze Mano Você é muito bom Foi assim Que os jogadores do elo bronze Terminaram Elogiando O Tink Que está aí Voltando para a sua base Bom galera Então é isso O Tink acabou vencendo O 1x5 Com a sua Syndra Ele passou muito perrengue Ali uma hora Quase foi eliminado Todo mundo saiu do jogo A partida vai terminar Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa ideia Se vocês quiserem Outros jogadores Vocês tem que deixar Aí nos comentários Quem vocês querem Que eu chame Para jogar BRTT Ioda Kami Takeshi Ou o próximo jogador Que vocês querem ver Passando por esse perrengue Beleza Muito obrigado Por ter assistido Não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal E a gente se vê na próxima Fui